Eita, cara... Eita, eu vi a outra... Ué? Ué? O que tu não tá conseguindo acertar o bicho? O que tu não tá conseguindo acertar o bicho? Você está em fogo! Olha o Cremorante, velho! Ah, não, 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 não... Tá zoando... O que é isso, cara? Não é possível cantar de hack! Ninguém fica imensível assim aqui no hotel! Não é possível! Quero saber, eu vou fazer naqueando... Que eu ganho mais! Não, não é só os atletas... Cara, muito estranho esse Cremorante! É muito estranho esse Cremorante... É muito estranho esse Cremorante... Não, não é possível, cara! Eu vou reportar esse cara! Isso aqui eu... Ainda bem que eu tô gravando, velho! Vocês viram aí no vídeo! Olha isso, mano! Olha esse Cremorante! Ele vai ser anunciado, conseguiu! Olha aí! Olha isso, velho! Olha isso! Ele tá invencível, cara! Que mentira, mano! Olha lá! Olha só! Ele tá invencível a partida toda! O que é um objetivo? Não me dê! O que é um objetivo? O que é um objetivo? O que é um objetivo? Não é possível... O que é um objetivo? Não é possível, velho! Vamos ver aqui o nomezinho dele! Cara, que injustiça, mano! Meu Deus! Olha só! Mistérios 619 Aqui, ó! Isso aí, ó! Acho que é bonito ficar jogando de hack, ó! Aí! Vamos ver aqui as últimas batalhas dele! Olha só! Quantas vitórias de Cremorante! Olha isso! Aí! Será que ele tá jogando limpo? E aí? Olha as últimas partidas dele! Só vitórias! Aqui! Ó! Ah, mano! Aí é fogo, né cara! Ridículo isso! Ele vai tomar o report dele aqui! Ridículo! Que ridículo! Que ridículo! É isso aí pessoal! Vou ficando por aqui! Infelizmente... A gente teve esse hack aí! Tchau! 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 Tchau!